Vai direto Quem vinha aqui? Que cara de homem O Samanta parecendo um ninja Quando levanta assim é o que? Porque ele já levou um tiro e deve ter Alguma arma deve estar falhando Meu cunhado Acho que já levou na cabeça Eita Eu não falei que ele é mono? Você é mono Olha como assim A irmã dele ainda está Olha como assim Olha meu filho aqui Meu bebê está ali Vai embora Ele não tem medo não Ele acha que está no videogame já É Tem que ir devagarzinho Ele voltou Nossa Eu acho que ele voltou para carregar a arma Eu não ia dar um tiro Só ia correr Ele cai de todo mundo que acabou A cabeça cai O outro também Bem no olho É É Mas tem jeito que já acompanha muito Isso é a primeira vez Então é bom tio Estou vendo de regata? É doido de regata não Tem que ir Ouvir de papo Ouvir de papo Ouvir de papo Ouvir de esquema Foda caramba Foda caramba Esse ai perdeu até o rumo Foda caramba Acho que antes de eu ir Nossa Nossa Foda caramba Foda caramba Foda caramba Não quebra o rigo não Foda caramba Foda caramba Foda caramba Foda caramba Foda caramba Não Foda caramba Foda caramba Acabou Foda caramba Foda caramba Foda caramba